Bom dia, senhoras e senhores finalistas, obrigado por terem vindo a esta conferência da apresentação da lista de candidatos do PND ao próximo ato eleitoral, 5 de junho, à Assembleia da República. É uma lista, essencialmente, de pessoas da sociedade civil, pessoas que já mostraram os seus méritos em defesa da Madeira e é uma lista que, se for eleita e se houver algum dos candidatos eleitos para a Assembleia da República, vai defender a Madeira, mas vai combater este regime que nos governa há 30 e tal anos. Um regime que já deu o que tinha a dar, nos levou para a bancarrota, onde as dívidas acumulam-se dia a dia e quem irá pagar toda esta dívida provavelmente serão os nossos filhos e serão os nossos negros. Dos sete candidatos que eu agora passo a enumerar, o nosso cabeça de lista é o Helder Spindler, 37 anos, professor universitário, representante da Madeira Velha. Número 2 é a jovem Rubina Sequeira, 28 anos, advogada, representante da Madeira Velha. O único democrata e da Madeira Nova é o Dr. Baltazar Aguiar, 46 anos, advogado, um perigoso fascista, comunista, o quarto sou eu, para além de mandatário também sou candidato, Eunice Mandrado, 50 anos, jornalista, perigoso fascista da Madeira Velha. E a segunda mulher na lista é a Catarina Santos, 27 anos, educadora de infância no Porto Santo, aqui a Ilha Dourada também é representada nesta lista, outra perigosa fascista da Madeira Velha. Outro representante da Madeira Velha e empresário é o Gil Canha, 49 anos, também pertenceu à União Nacional. Nos suplentes temos Amâncio Silva, 46 anos, empresário da Comissão Civil, e Tomás Freitas, 39 anos, funcionário público. Portanto, como vem, uma lista aqui de perigosos fascistas e apenas um ou dois representantes da Madeira Velha. Nós, para além da campanha que vamos encetar dentro de dias, vamos utilizar a denúncia dos principais problemas que afetam a região, mas também vamos ridicularizar o regime. Vamos ter nas nossas ações de campanha, em algumas delas, o já conhecido e famoso Manoel Bexiga. Porque a região chegou a um Estado tal, só mesmo ridicularizando e gozando com esta situação, a ver se quem nos governou, ou melhor, nos desgovernou, ao longo destes anos, têm um pouco de vergonha pela situação em que todos estamos metidos, que é numa situação de becarro. Este grupo de cidadãos é um grupo que surge de combate ao regime. Os partidos políticos estão cristalizados, fecharam-se entre si e, portanto, a sociedade deixou de acreditar um pouco no sistema político que eu partilhar. Por isso, quero felicitar o Dr. Baltasar Aguiar por ter tido a clarendidência de abrir este partido à sociedade civil. E pensamos nós, sem jogos partidários, sem muitas regras e formalismos, vamos combater o regime germinista, que tanto nos atropela nos nossos direitos e nas nossas liberdades. A Assembleia da República é um palco importante para esse combate, visto que também a situação da região autónoma da Madeira está neste caos, muito por culpa dos órgãos de soberania da República, que ao longo destes anos fecharam os olhos aos destemandos do Dr. Jardim. Parece que têm medo do Dr. Jardim e, por isso, calam-se e aceitam todas as atropelias, todos os atropelos que se têm verificados nestes anos de democracia. E, portanto, sabemos que é difícil eleger um deputado para a Assembleia da República ou dois, mas estamos aqui com a humildade para que a Madeira e os madeirenses e constantenses saibam que há um grupo de cidadãos que podem confiar que estamos abertos a essa responsabilidade para combater este regime caduco, fora de prazo, fora de valentão.